Eu mandei uma carta para a FID, mandei uma carta para a Federação Internacional de Xadrez, eles não me responderam. Eu falei, tá errada essa regra aí, o peão pode andar uma, pode andar duas, que pressa é essa? Isso tá capando com o xadrez? O peão foi feito para andar apenas uma casa? Mandei a carta lá para o presidente da FID, nenhuma resposta, é um descaso. Já que eu não posso mudar o sistema, eu vou ter que entrar nele, eu vou ter que vencer todo mundo, mexendo o peão, apenas uma casa. Vamos nessa, essa é a nossa série aqui, apenas uma casa, e aqui a gente tá no chess.com então, uma conta nova, aqui o rating lá de baixo, o rating 100, e vamos criar aqui então um desafio, uma nova partida, e vamos aqui, partidinhas de 3 minutos, no chess.com valendo rating, apenas uma casa, aqui o nosso nick, conseguimos já ganhar algumas partidas, e o lance todo é o seguinte, o que é isso? Uma afronta aqui de cara, o cara já me vem com duas casas na lata, aposto que ele vai jogar outro peão aqui, duas casas, o Jacob, o que é isso? A turma gosta de dar checkmate aqui rápido, eu vou seguir desenvolvendo aqui minhas peças, olha isso, joga com velocidade, vou desenvolver aqui minhas peças, o cara chegou jogando o peão, duas casas, uma afronta, ele quer dar mate aqui, ele quer acabar a partida na hora, ele quer acabar com a partida, aquele que dá aqui a partida, não podemos permitir, não podemos permitir esse checkmate assim de cara, que história é essa? Dama em H6 foi jogado, mas que cavalo, mas que cavalo mais ousado, eu não podia ter capturado esse cavalo? Podia ter capturado, né? Aqui eu vou falando, eu vou jogando com a turma, aqui eu tô ficando cada dia mais capivara aqui jogando, porque você não imagina que o cara vai pendurar a peça no lance 4 aqui, né? Mas vamos embora, vamos castigar aqui essa ousadia toda aí, essa fome por checkmate aqui, dama por G4, o que que é isso, Rafael? Vamos embora, vamos castigar esses peões acelerados aí, esses peões acelerados, aqui o jogador de que bandeira que é essa? Polônia, olha só, jogador polonês aqui, peões acelerados demais, damas alucinadas, essa turma gosta de sair atacando com tudo, né? Ixi, aqui desconectou o Jacob Croyan, aí já desconectou, perdeu uma peça, fala, chega dessa partida, vou jogar outra coisa, vou assistir desenho, vou, o que que é a foto dele aqui, ó, vou jogar caramba, ainda bem que eu não tô cara a cara com ele aqui, o cara é um brutamontes aqui na foto, beleza, vamos lá, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos para o próximo aqui, adversário, aqui já vamos ganhar um bom rating, hein, já vamos ganhar um bom rating aqui, vamos subir daqui de rating, vamos para a próxima partida de 3 minutos, 224, aí a gente vai crescendo, que que bandeira que é essa aí? Vamos ver, ganha o prêmio, apenas uma casa, Chile, vamos lá, vamos seguir com o nosso fianquetinho, eu gostei do fianquete, ah, ele já não veio atacando com checkmate, mas você vê que a turma tenta dar o do pastor, né, em geral, né? Muito bem, vamos desenvolvendo aqui peças, pindoropião, mas, ah, será que eu capturo? Eu vou ser materialista, além de tudo, eu vou ser materialista contra essa turma, já vou castigar esse peão que andou duas casas, se ele tivesse andado uma casa só, ele não tinha perdido essa peça, vamos agora seguir desenvolvendo peça, que história é essa? Que ousadia andar com o peão, agora ele aprendeu, agora ele respeitou aqui, andou com o peão apenas uma casa, me respeitou aqui, né, fez aí um lance quieto, e vamos seguir desenvolvendo aqui, ele tá, agora ele tá fazendo a coisa certa, desenvolvendo peça, né, vai dar rock, traz outro cavalo, gostei de ver um jogador forte aqui, Benz que joga bem, tá jogando aí de acordo com os princípios mesmo, do xadrez, né, e aqui a gente deve seguir desenvolvendo peças, vamos nessa, vamos desenvolver, eu não posso andar duas casas, eu também não posso infringir minha própria regra, né, eu não posso em algum momento andar com o peão duas casas, se eu fizesse vou ter que abandonar, aqui ele respeitou, ele jogou D6 e depois D5, né, ele não andou com o peão aí duas casas, vamos simplesmente dar rock, aqui o cavalo tá segurando bem a casa de D4, joga direito aqui, joga muito bem o jogador aqui, joga direitinho, hein, beleza, vamos nessa, o peão apenas uma casa aqui atacando o bispo, joga direitinho aqui pro jogador de 255 de rede, olha aí, agora eu queria soltar aquele D4, mas não pode, então, vamos seguir aqui desenvolvendo, vamos seguir atacando, esse lance aqui me parece razoável, cavalo A4 atacando o bispo e abrindo aqui a diagonal do outro bispo, joga direito o jogador aqui, hein, nunca vi um negócio desse, bom, vamos seguir aqui com D3, vamos seguir, nunca vi um jogador de 255 jogar rápido e tão bem aqui, rapaz, será que é outro aqui, que é outro streamer aí que tá começando uma conta nova? Bom, vamos nessa, vamos seguir jogando, é, queremos aqui seguir como, hein, cavalo, troca, vamos jogar a torre A5, beleza, 1 minuto e 48, Rafa, você tá tomando um apuro do cara aí, hein, tá tomando um apuro do cara, segue agora jogando um pouco mais rápido, o cara joga direitinho aqui, joga rápido, vamos lá, você tá tomando um aperto aqui do cara de reitinho de 200, olha aí, cavalo, ufa, pião andou duas casas, vai ser castigado aqui, pião andou duas casas, vai ser castigado, vamos trocar a peça, agora chegou a hora do castigo, chegou a hora do castigo, esse, essa hora sempre chega, vamos colocar aqui o cavalo no centro, atacando duas peças, vamos jogar um pouco mais rápido, começou, opa, sofisticado aqui o negócio, hein, sofisticado aqui o negócio, vamos proteger aqui o bispo, né, aqui ele sofisticou o negócio, hein, sofisticou a partida, vamos botar pressão na diagonal, beleza, a gente vai jogar aqui então, tá jogando, eu não sei se ele viu tudo isso que ele fez, mas jogou muito bem aqui, né, ah, a gente tem um negócio aqui legal, vamos ver, pião apenas uma casa, de uma em uma, estamos ameaçando agora o bispo C5, será que ele vai ver isso? Joga bem o danado, não, não viu, beleza, deu pra cair no gorpeta, mas aqui ele tem essa, né, eu vou ter que avançar pião, não, a minha torre tá bem protegida, vambora, vamos pro ataque aqui, vamos ganhar um pouquinho de material, vamos colocar a dama na diagonal, talvez tivesse sido melhor colocar direto a dama na diagonal, né, mas vamos nessa, vamos seguir aqui a partida A, ah, essa aqui tá emocionante, hein, aqui o rapaz aqui joga firme, joga bem aqui pra 255 de rei, tá dando bastante trabalho, aqui ele botou pressão na posição, vamos melhorar a posição do bispo, queremos avançar aqui o pião, apenas uma casa, ele vai botar pressão na coluna B, será? Ele vai não, por enquanto aqui, ele simplesmente avançou, vamos trocar, vamos trocar pedras, um minuto, tô pior no tempo, tô pior no tempo, aqui eu vou ter que jogar rápido, aqui a partida emocionante, aqui contra o Benski, eu nem sei que bandeira é essa, opa, pendurou a dama, agora é a nossa hora, hein, agora chegou a nossa vez, joga direito ele, hein, joga direitinho, mas aqui perdeu a dama e abandonou, hein, não quis continuar jogando, esse jogador tem futuro aqui, esse jogador tem muito futuro, vamos para mais uma partida aqui no chess.com, apenas uma casa, castigando aí os jogadores que andam duas casas, aqui vamos começar diferente agora, esse aqui é a nossa abertura, andou duas casas, me provocou, me provocou, é Jamaica isso aqui, o que é isso aqui? Gana, vai ser castigado porque andou com o pião aí duas casas, não se pode fazer isso, o xadrez foi, ah não, para andar apenas uma casa, hein, apenas uma casa, vamos seguir desenvolvendo, já estamos atacando aqui o pião, já existe uma ameaça aqui na posição, eu gostei da partida passada, hein, achei que o jogador ali fez direitinho, jogou direitinho, aqui apenas uma casa, né, apenas uma casa, opa, a turma gosta dos checkmats, hein, a turma gosta aí dos checkmats, deixou o pião, eu não sei se eu tomo o primeiro pião ou se eu ataco aqui, primeiro eu vou atacar aqui, ó, e depois eu vou seguir atacando lá em C7, ó, vamos castigar esse pião que andou duas casas, se ele tivesse andado só uma, ele não ia ser capturado agora, agora eu joguei errado, então beleza, vamos lá, vamos continuar jogando aqui, esse lance meu foi ruim, né, agora eu perdi um tempo, beleza, segue firme, Rafa, segue continuando, agora ele me castigou, hein, ele andou duas casas e ele falou o seguinte, eu vou te dar checkmate, né, aqui ele está tentando me dar checkmate, andou com o pião duas casas, está querendo mostrar que a filosofia dele é uma filosofia melhor de duas casas e me atacou, veio, veio para cima aqui, fez o gambito leitão, vamos capturar aqui em F6, não abandonou, não abandonou, segue firme aqui na partida, e tudo bem, vamos lá, vamos continuar desenvolvendo, aqui existe um ataque agora bastante forte no ponto de B7, além de atacar o bispo, e aqui a gente está preparando para andar uma casa e também atacar o cavalo e sobrecarregar o bispeta, opa, mais sacrifícios aqui na posição, vamos lá, aqui o nosso rei simplesmente captura a peça e ó, apenas uma casa, essa é a chave toda dessa posição, e aqui mais uma vez continuamos atacando, vamos trocar peça, vamos para um final vencedor, aqui não vamos permitir o rock, não vamos permitir o rock do nosso adversário, já vou chegar dando check aqui, opa, aqui vamos dar check então, vamos tirar o rock aqui do nosso adversário e vamos partir para ataques de checkmate, ataques maravilhosos de checkmate, opa, ganhamos mais uma peça, e aqui já estamos acabando, o Boston Bled, o Boston Bled não deu tanto trabalho quanto o outro jogador, 250 de rating, aqui a gente ganha a torre, ele não pode tomar o bispo, aqui a gente vai para mate, vai para mate, aqui que ganha a torre, vamos para o checkmate aqui então, na posição, mate no próximo lance, beleza, 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 aqui a gente está com 9 minutos de vídeo, será que dá para jogar mais uma? Vamos para a última, vamos para a saideira então aqui, vamos para a próxima partida, aqui apenas uma casa, castigando a turma que está andando duas casas aqui no chess.com, vamos lá, olha aí um brasileiro, L307, vamos abrir diferente agora, vamos abrir um peão dama aqui, vamos abrir com C3, aqui o L307, vamos fazer a abertura, todos os peões da terceira horizontal aqui, essa vai ser a nossa estratégia agora nessa partida aqui, contra o L307, cuidado Rafa, essa abertura não é muito boa, olha aí, já tomou um, aqui essa provocação foi legal, ele já se viu na necessidade aí de capturar uma peça e tal, vou castigar esse cara que está andando tudo com um peão, uma casa só, né, aí ele ficou chateado com essa abertura que eu fiz já, e com isso já ganhamos aqui uma peça, e aqui ele não tem rock, hein, não tem rock, vamos seguir aqui com a nossa abertura E3 agora, a gente segue aqui, apenas uma casa, esses peões aqui são uma afronta à nossa filosofia, o que é isso, vamos capturar essa peça agora aqui que estava dando sopa, e cuidado, hein, ele vai querendo dar duas para me provocar aqui, por enquanto a gente segue, segue desenvolvendo, né, vamos jogar aquele H3, também apenas uma casa, vamos seguindo aqui com as peças, cuidado com esse cavalo, cuidado com esse cavalo, Rafael, é um cavalo perigoso, é um cavalo periculoso, eu diria até, vamos desenvolver peça, tem hora que tem que desenvolver, né, tem hora que temos que desenvolver peça, eu vou fazer um pré-move porque eu acho que ele, não, não, não vai não, não vai não, mas enfim, pré-move sempre vale a pena, C5 foi jogado, agora vamos capturar o peão que andou duas casas, andou duas casas, merece ser castigado, agora estamos atacando aqui o cavalo, não, na verdade o cavalo está protegido, andou duas casas, merece o castigo, se ele avançar o peão, está levando cheque, aqui ele está atacando o nosso bispo, ok, tem algum golpeta, tem gorpetas? Não no momento, vamos simplesmente atacar aqui o cavalo duas vezes, proteger aqui em C3, não tem gorpetas, a nossa dama está protegendo o bispo, vamos em frente, porque esses peões teriam que ter andado apenas uma casa, agora eles vão um por um aqui ser castigados, cavalo por B3, eu tive a impressão que esse lance ia acontecer mesmo, aqui cavalo por B3, então o cavalo está protegendo, né, lá em B3, e agora olha só, andou duas casas, mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele não vai ver o ataque da dama, eu vou castigar ele com essa filosofia de peão apenas uma casa, e agora ele vai ver só, e a nossa dama está atacada, aqui temos que fazer alguma coisa, vamos fazer um lance aqui um pouco mais agressivo, aqui ó, dama aqui em H5 atacando agora em H7, vamos para cima dessa torre, vai ficar sem casa a torre, vai ficar sem casa essa torre, vamos partir para cima, bispo F5 parece ser um bom lance aqui, parece ser um bom lance, acho que eu fico com o ataque aí, vai miando aqui o ataque, depois de bispo F5, bispo vai poder ir para G6, defende tudo aí, não jogou aí o bispo, e agora então vamos atacar, a torre já não tem mais casa, tem a casa de G6, né, a torre tem a casa de G6, mas vai ficar ruim, o rei agora vai ser atacado, vamos castigando esse rei aí, esses peões aí que andaram duas casas, vamos capturar esses peões um a um, ó, tá vendo, se ele tivesse andado uma casa só, não ia cair agora, não ia tá caindo esse peão, caiu com cheque, além de tudo, caiu com cheque, será castigado esse peão apressado que andou duas casas, e agora a gente segue aqui ó, cuidado Rafael, cuidado, não vai ignorando esses ataques aí, cavalo agora protegendo lá em C3, eu não sei não, hein, vamos fazer um cavalo aqui por C3, não, não adiantou, tá bom, vamos seguir aqui em frente, que tal o lance do Firuza? O lance H4, ele já andou uma vez, não tô andando duas casas aqui, ele já andou uma vez, então eu tô só simplesmente avançando, vamos seguir na posição, simplesmente avançando aí com o nosso peão, cuidado Rafa, cuidado aqui com esses ataques dele aqui, podem ser perigosos, hein, podem ser periculosos eu até diria, ok, vamos seguir avançando, será que dá tempo? O peão toma, a torre toma, o peão dele vai avançar, como é que você vai segurar a promoção dele? Como é que você vai segurar a promoção dele, Rafa? cuidado Rafa, melhor não permitir, é melhor não dar chance para o azar, traz o cavalo aí de volta, esse peão dele aí tá perigoso, traz aqui ó, tá muito bem protegido aqui a posição e beleza, e beleza, segue firme, agora segue o jogo, agora sim é hora de disparar, né, cuidado com esses ataques aqui, que poderia ficar perigosa a situação, né, mesmo se ele toma, mesmo que caia a torre, depois ele avança, fica difícil de segurar. Bom, a dama jogou aí, vamos continuar avançando aqui, o nosso peão, apenas uma casa, de casa em casa, chegaremos lá, aqui a nossa dama está atacada, precisamos sair, para onde? Não sei, para onde vai a nossa dama? Para onde ela pode ir? Para a G3, parece ser uma boa casa, continua cortando o rei, continua cravando aqui o peão, e seguimos avançando firme na posição. Vamos nessa, 50 segundos, 40 segundos, o tempo está acabando, e aqui se a gente vencer, a gente já vai para 267, aí quase 300 de rating, é, ok, vamos avançando aqui com o peão, apenas uma casa, de casa em casa, chegaremos lá, aos poucos, aqui chegaremos lá, 30 segundos a torre, agora tenta segurar aqui a casa de G7, vamos avançando mais uma vez com o peão, vamos avançando mais uma vez com os nossos peões, e dessa forma, de casa em casa, esse peão que não teve pressa, foi jogando H3, foi jogando H4, e agora ganhamos aqui a torre, 30 segundos na posição, 30 segundos é muito pouco tempo, estamos ameaçando sequência de checkmate, aqui na casa de G7, depois seguido de H8, estamos ameaçando sequência de checkmate, vamos ao checkmate, chegou a hora, chegou a hora do mate, muito bem, aqui deu tempo, castigando esses peões, todos avançados, olha aqui que afronta, foi feita essa, e agora o castigo aqui da posição, valeu L307, brigadão aí pela partida brasileira, aqui é claro, uma brincadeira, ele pediu aqui a revanche, mas aí o vídeo vai ficar muito longo, tá bom, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, e a gente segue fazendo justiça, segue invicto por enquanto, na nossa série, Apenas Uma Casa, e a gente mostrando realmente para o mundo, para o Brasil e para o mundo, que a nossa filosofia veio, e veio para ficar, feed, se prepara que a pressão vai ser grande, Apenas Uma Casa, é o nosso movimento, valeu, se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida, se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, e é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu! Cavalo H5, No tabuleiro de xadrez, de xadrez, no tabuleiro de xadrez, só lhe faltava uma...